Essa música se chama O Lido Dia Que não mexa nesse tempo da casa de Nortinha Que é o Lido Dia Fabolista É o Lido Dia Fabolista Por que você morra de um corpo? Que é o Lido Dia sem esforço? Só pra não mexer na matinha Cada dia sem passar o Lido Dia Puxando descanso na matinha Puxando descanso na matinha Puxando pescado e fazendo mal Já decidi ver a sua noite aqui Mas o Lido Dia Que é o Lido Dia Fabolista É o Lido Dia É o Lido Dia Fabolista É o Lido Dia Fabolista Que é o Lido Dia Fogindo Precisa Fogo Fogindo Fogo 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 Música Música Música